Olá, na vídeo de aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento da gestão de risco no projeto. Se você assistiu as vídeo-aulas anteriores, se você leu o capítulo do livro, você lembra que a gestão de risco é feita em várias etapas. Uma primeira etapa da gestão de risco seria a identificação. Identificação de quais são os riscos. Nessa identificação dos riscos, a gente usa aquela ferramenta que nós vimos, que é uma matriz de riscos. Lembra, você vai pensar em riscos técnicos, riscos organizacionais, riscos de gestão de projeto, etc. Para o seu projeto específico, você vai identificar quais são os riscos. A partir da identificação, você vai avaliar a probabilidade de ocorrência de cada um dos riscos e o seu grau de impacto. Como ferramenta gerencial, você usaria a matriz de severidade. A matriz de severidade permite que torne claro a equipe de projeto quais são aqueles riscos que eu vou evitar a todo custo e quais são os riscos que eu vou aceitar. Ou seja, eu sei que esse risco vai ocorrer, mas não vou tomar nenhuma ação em relação a isso. E principalmente, quais são os riscos aqui que eu vou mitigar. Lembrando que no planejamento da gestão de risco, é importante a gente pensar como seria a forma de mitigação dos riscos. Eu vou usar aqui uma planilha e nessa planilha vão estar lá os riscos e os responsáveis pelos riscos e as ações que eles vão tomar. Então, no planejamento da gestão de risco, a gente tem que deixar alguns mecanismos bastante claros. Para as pessoas que estão envolvidas, elas consigam saber o que fazer em relação ao risco. Bom, então é isso. Na aula, nessa videoaula, eu estava falando da planejamento de gestão de riscos. Na próxima videoaula, a gente vai comentar um pouquinho sobre o planejamento da gestão da qualidade do nosso projeto. É isso aí, pessoal.